Fala galera do canal, tudo bem com vocês pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, vocês lembram do chevetão do meu irmão, aquele que foi batido, né? Que eu contei a história aqui no vídeo aqui no canal, né? A moça pegou e chapou na traseira dele, né? Deu aquele trânsito, né? Que a gente não espera, né? A gente tá dirigindo, pá, aí veio... Ele conseguiu parar o carro dele e a moça não conseguiu e chapou na traseira dele, né? Enfim, o vídeo tá no meu canal aí. E é o seguinte, saiu o chevetão, galera, da funilaria, tudo, né? Foi feito aí, né? Os reparos que tinham que ser feitos, né? Eu vou mostrar aqui o vídeo na sequência pra vocês, né? Só que é o seguinte, né pessoal? Nessa história toda, o meu irmão acabou tomando aí um prejuízo, como eu tomei na época do logão, né? É um prejuízo de 600 reais, né pessoal? A moça, tudo ficou um pau e 600, eles entraram num acordo, né? Porque a moça não tinha condições de pagar, não sei o que, a moça trabalhava de manicure e tal. Então eles entraram num acordo e a moça pagou mil reais pra ele, né? De todo o serviço, né? E aí ele acabou tomando um prejuízo de 600 reais, né? Tudo bem, né? Pra não tretar, pra não ficar a coisa pior do que já tava, né? Meu, é arriscado a moça nem pagar. Então eles entraram num acordo, né? A gente aqui também é uma família de bem, a gente não quer ver o mal de ninguém. Então eles acabaram entrando num acordo, tá? Vou pôr o vídeo aí do chevetão, né? Ficou, na minha opinião, ficou da hora, né? Vocês vão conferir aí, vão dar a opinião de vocês. Mas aí eu vou deixar, galera, um recado aqui mais uma vez, né, meu? Aí pra gente que tá na rua no dia a dia aí, né? A gente que pode acontecer com todo mundo, né, pessoal? Como eu falei aí no vídeo anterior, pode faltar um freio, estourar um pneu, a gente dormir no volante ou a gente meio que distrair ali com a mina gostosa no ponto de ônibus ali, o cara olhar e pôr, bater na traseira do outro, né? Bater, todos nós somos sujeitos, não é problema. O problema é não se propor a pagar o prejuízo que não foi a outra pessoa que cometeu, tá? Então eu vou pôr aí o vídeo do chevetão zerado agora, né, galera? Aí ficou legal o trampo do cara aí, quero até mandar um abraço pra ele. Funileiro Dirceu aqui da onde eu moro, né? E aí a gente vai conferir aí o desfecho do chevetão que tava batido e agora tá novinho em folha. Beleza, galera? Confira aí, então. Valeu! Bom, galera, então tá aí, né, o trampo, ó. Ficou bem feito, né, galera, aí? Tá meio escuro, mas dá pra ver, né? Dá pra ver que ficou bacana, né, pessoal? Bem alinhado, né? Para-choque novo. As lanternas também novas, né, pessoal? Aí, esfrizo novo, né? Ficou bem pintadinho e tal, né? Aqui era preto, né, mas era envelope, né, nessa faixa aqui, então dá pra colocar o envelope aí. Ficou bem alinhadinho as lanternas, né, tal. A lateral também. Teve que morrer com a tinta lá na frente, né, pra não dar diferença, né, na tinta, né, pessoal? Ficou tudo novinho, galera, ó. Então tá aí, né, galera? Demorou. Demorou, mas saiu, né, pessoal? Saiu e ficou bem feito o trampo, né? Ganhou a traseira nova aí. Merece, né? Guerreiro, né, o chevetão. Eu curti. Se vocês curtiram, deixa um like aí no vídeo, né? Pra ajudar nós no canal. Tá meio escuro aqui, mas dá pra... Dá pra ver que ficou bacana, né, pessoal? As lanternas não é fumê, tá, pessoal? É porque tá pegando aí reflexo... Né, do... Da sombra, né? As lanternas não é fumê, não, viu? Aqui nos detalhes também ficou bem alinhadinho, ó, né? A pintura... Falta polir ainda, mas... Já deu pra ver aí que ficou bem... Bem da hora aí, né, pessoal? Beleza? Então tá aí o desfecho da... História do chevetão aí que foi batido, mas agora... Tá zerado novamente, né, galera? Beleza? Um abraço, pessoal, pra vocês aí. Tudo de bom. Bom, galera, então esse foi o desfecho do chevetão, né, pessoal? Que tava batido, né? Que ganhou uma traseira nova aí, né? O meu irmão tava sofrendo sem ele aí, né? O carro, por mais que seja velho, né, e tal, né? Acaba ficando meio que um xodó, né? Quando a gente passa um certo tempo com o carro, né? Igual ele já tá com o carro há cinco anos, Eu já tenho o meu há quase nove anos, o Logan Paul Vé, então... Passa a ser algo da família e também o nosso xodózinho, né, pessoal? Mas agora tá na mão de novo, ele vai passear aí, trampar com o carro dele, né? Então, é... Fica a lição pra nós aí que estamos na rua, né, pessoal? Aí pode acontecer com todos nós, tá? Beleza? Um abraço, então, pra vocês aí, aqui nós troca ideia de tudo, tá? Tô aceitando também sugestões de vídeo aí E dê like nos vídeos pra ajudar a nós Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, né? Me sigam também nas redes sociais Arroba de Djalda Mania no Instagram E de Djalda Mania na fanpage do Facebook Um abraço, galera, ó!